Na madrugada de hoje, dia 24 de março de 2020, a Redmi realizou um evento onde apresentou seu mais novo topo de linha, na verdade os mais novos topos de linha, o Redmi K30 Pro e K30 Pro Zoom, que tem até 8GB de RAM, filme em 8K, e cara, é muito louco, então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar esses concorrentes aqui do Galaxy S20 Plus, se liga aí, logo após a vinheta, vamos lá! E tanto o Redmi K30 Pro quanto o K30 Pro Zoom são idênticos e também são exatamente aquilo que a gente já esperava por conta dos vazamentos que aconteceram recentemente, aliás, eu já fiz alguns vídeos sobre eles, então a gente acertou, é isso daí que eu quero dizer aqui. E mostrando aí nas imagens, a gente tem um telefone com um modo circular na traseira, que abriga as quatro câmeras, isso é o grande diferencial dele de design, então assim, é o grande destaque. Todos os botões são presentes na lateral direita, com destaque para o botão Power, que tem a coloração vermelha em todas as versões, então é igualzinho o Redmi K20. E para quem não sabe, o Redmi K20 e K20 Pro são Mi 9T e Mi 9T Pro aqui no Brasil, não só no Brasil, como em outros lugares também. Em cima ainda tem a conexão para fones de ouvido, que é bastante legal, e embaixo temos a porta USB tipo C. Na parte da frente a gente encontra uma tela inteira, tela de 6,67 polegadas, tecnologia AMOLED, ou seja, uma super tela, resolução Full HD+, não é a melhor do mercado, é verdade, mas ainda assim é muito boa, que ocupa quase toda a superfície frontal, então isso ocupa tudo na verdade, não tem recorte, não tem furo na tela, não tem notch, é muito top, é igualzinho, nós temos no K20 e K20 Pro, ou melhor dizendo, Mi 9T e Mi 9T Pro. E apenas para recordação, o Redmi K30 tradicional, ou seja, a versão comum, tem tela IPS LCD, com suporte a taxa de atualização de 120 Hz, coisa que nós não temos aqui na versão Pro, que é meio confuso. Acontece que a Redmi decidiu optar por 60 Hz no K30 Pro, pensando na duração de bateria de um topo de linha. E é difícil esse sacrifício por parte da marca, eu entendo, porque muita gente fica assim, né, putz, a versão comum é melhor, tem 120 Hz de atualização, é mais rápido. Eu entendo, sabe? Aí, você consumidor entende? Pelo menos eles escolheram uma ótima tela, já que ela é fabricada pela Samsung, e todo mundo sabe da qualidade das telas da Samsung, não é à toa que eu tenho o S20 Plus, o S20 Ultra e já tive vários Samsungs também. Mas e o leitor de impressões digitais, você me pergunta, né, só para relembrar, o K30 normal fica na lateral, ou seja, igualzinho o Galaxy S10e, integrado ao botão Power, mas aqui ele está presente direto na tela, exatamente como é no Redmi K20 Pro de 2019 e no Redmi K20 normal também. Então, é igualzinho nós temos os celulares aí, como o Xiaomi 9 Lite, como vários. Continuando, vamos falar aqui do hardware dele, temos um processador poderosíssimo, que é o da Qualcomm, o mais rápido, eu acho, atualmente, que é o Snapdragon 865, com suporte à conexão à rede 5G, o que é muito bacana, e 6 ou 8 GB de memória RAM, então super rápido, super bacana, super atual. O armazenamento começa em 128 GB, parabéns, é isso que tem que começar mesmo, mas vai a opções até 256 GB também. E detalhe, ele possui a tecnologia UFS 3.1, que é a memória mais rápida do mundo, coisa que também está presente aqui, então, o negócio é rápido, é bem rápido. Mas aí você me pergunta, ah, mas o que significa na prática? Bom, com ele você terá um monstro em desempenho e também em custo-benefício, calma, a gente já vai chegar lá, a gente já vai chegar nos preços, mas ele realmente é metade do que os concorrentes diretos dele. O que eu quero dizer é que ele vai executar todos os aplicativos, seja ele jogo leve, seja ele jogo pesado, de boa, ele vai rodar aqui nesse carro que está passando aqui, porque ele é um monstro mesmo, não vai engasgar, e se duvidar, ainda vai sobrar potência. Ele é realmente muito forte e ninguém, mas ninguém mesmo, terá qualquer problema aqui no quesito desempenho. Aliás, chega pra gente aí, Redmi K30 e K30 Pro e K30 Pro Zoom também. Mas agora vamos falar aqui de uma das partes mais importantes quando falamos de smartphones hoje em dia, que são as câmeras. Começando pela câmera frontal, aqui temos um sensor de 20 megapixels, então a gente tem aqui, perto do frontal, ele sai também, é um pop-upzinho, igualzinho o antecessor. Esse aqui é o Redmi K20, ou melhor dizendo, Mi 9T aqui no Brasil, ele fica escondido aqui dentro do celular, pra quem não sabe, então ele sai aqui, ó, muito top. Quando você precisa dele, é só você ativar e é top demais, cara, gente, só. Serve também para desbloqueio frontal, o que eu acho top, e claro, também tem o desbloqueio aí na parte digital, já falei sobre isso. E só pra terminar, eu acho a selfie muito boa, ainda mais você pode melhorar com a Gcam, que é a aplicação do Google, todo mundo acho que já sabe, mas é muito top, câmera de 20 megapixels, provavelmente igualzinha a do Mi 9 Lite, que é a melhor dos últimos Xiaomi's, embora Xiaomi e Redmi agora já são diferentes. Mas enfim, vocês deu, acho que pra entender o que eu quero dizer aqui, a selfie vai ser muito boa. Já na parte traseira, são quatro sensores, não é mais assim, verticalizado, mas sim o círculo. A versão Pro terá a câmera principal de 64 megapixels com sensor da Sony IMX686, que é um dos melhores sensores de fotografia do mercado atualmente, eu não costumo falar essas informações técnicas, mas vale o destaque e detalhe, tem estabilização óptica pra imagem. Temos ainda uma câmera de 13 megapixels ultra grande angular, ou seja, deu uma melhoradinha aí, uma macro de 5 megapixels, coisa que já não existia aqui no K20 normal e K20 Pro, e uma de 2 megapixels para profundidade de campo, essa também já existe, que é a Time of Flight, ou seja, o efeito desfoque, o efeito desfocado. E é basicamente isso daí. E a única coisa que vai diferenciar o K30 Pro justamente do K30 Pro Zoom, é justamente a câmera de zoom, o resto é tudo igual, câmera principal normal, etc, etc, etc. Em vez de uma câmera macro, ou seja, na versão Pro Zoom a gente sacrifica a macro, aqui vai entrar uma câmera de 8 megapixels com zoom óptico de 3x, e zoom híbrido de até 30x, assim como é visto no Galaxy S20 Plus, e também conta com estabilização óptica de imagem. Com isso a gente vê assim, um aparelho que é... Eu não vou dizer pare-a-pare porque eu não testei os dois, mas chega assim com uma coisa interessante, que né, aí no mercado. Ambos os aparelhos, tanto o Pro normal quanto o Pro Zoom, tem suporte a gravação de vídeo em 8K, coisa que é um dos destaques da família Galaxy S20. E é doideira, cara. Então como eu estava falando, a gente já pode ver a Xiaomi, digo, o Redmi, chegando para valer mesmo no quesito topo de linha, não é mais a Redmi Note 9, 9S, que aliás foi lançada oficialmente aqui no Brasil também, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, a gente vê com outros olhos também, porque topos de linha eles estão chegando pesados mesmo, vamos ver quanto custa aqui no Brasil. Mas provavelmente muito mais barato que esses aparelhos aqui da Samsung, que são muito bons, aliás. Para dar energia a esses monstros, temos uma bateria de 4.700 mAh, com suporte a carregamento rápido de até 33 watts, que é mais rápido, aliás, que o carregamento rápido de 25 watts, incluso na caixa do Galaxy S20 Plus. Uma coisa interessante, eu fico comparando, é meio chato, mas, pô, eles estão meio que competindo diretamente, cara, porque a versão americana desse aqui também tem 865, a versão brasileira vem com Exynos, ou seja, na teoria o K30 Pro e K30 Pro Zoom serão melhores que ele, e é isso daí, cara. O modelo mais simples do K30 Pro tem 6 GB de RAM e 128 GB de amarramento interno, custa lá fora cerca de 3.000 Yuan, eu acho que é assim que fala, cerca de 2.200, 2.180 reais na conversão direta, que tá uma doideira, né? Isso sem adição de impostos, e que não espere chegar aqui no Brasil por cerca de 2.500, 2.600 reais. O modelo mais caro, com 8 GB de RAM e 256 GB de amarramento interno, tem por 3.700 Yuan, ou 2.700 reais, ou seja, 3.200, coloca uns 500 a mais, que é o que a galera da importação vai colocar. Agora, é curioso também dizer que o K30 Pro Zoom tem versão inicial com 8 GB de RAM, e não com 6 GB. E, cara, essa versão é 8 GB de RAM e 128 GB, igualzinho a versão inicial aqui do Galaxy S20 Plus. E, cara, é massa, porque ele chega, tipo, por menos de 2.800 reais. E é muito barato, se você for ver, porque o Galaxy S20 Plus, também cerca de 100 em posse, etc., tá custando hoje 4.500 reais, já ia falar 5.000, mas é 900 dólares. Então, assim, sabe o que eu tô querendo dizer? É quase metade do preço, cara. E pra finalizar, tanto o K30 Pro, quanto o K30 Pro Zoom, começaram a ser vendidos na China no dia 4 de abril, também de 2020, e ainda não temos informações sobre a chegada de uma versão global, ou seja, a versão que vem vai estar em inglês ou em chinês, mandarim, caso. Falando nisso, os rumores mais fortes dizem que ele virá pro Brasil, e pra outros continentes, como o Pocophone F2, mas a gente vai ter que aguardar mais um pouco pra confirmar esses detalhes. Até porque, pra quem não sabe, existe isso, a Redmi é da Xiaomi, antes era da Xiaomi, o Redmi blá blá blá, mas agora é uma diferença, é uma empresa só. E é aquilo lá, cara, eles lançaram o Redmi K20, e aqui chegou pra gente com o Mi 9T, e o Mi 9T Pro depois lançou a versão Pro. Então é meio confuso, realmente pode vir com o Pocophone F2, o que eu não vejo com muito sentido, porque a linha Poco é outra coisa, são outros 500, é outro sistema. Mas vamos aguardar, né? A gente vai aqui fazer review pra vocês, fazer comparativo, unboxing, então já fica ligado aqui no canal, se inscreva. Eu sou o Matheus Cais, espero que você tenha curtido, e até mais, valeu, fui!